Porque até agora ele não teceu qualquer tipo de comentário sobre a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. É uma postura diferente da adotada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos à Brasília conversar com a Isabel Mega? Ô Isabel, bom dia pra você. Nos conte o que disse o presidente do Senado, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, sobre essa operação, como é que foi a repercussão aí em Brasília, no Congresso, sobre a operação da Polícia Federal. Oi, Carol, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está assistindo a gente. Carol, olha só, chama muita atenção esse silêncio de Arthur Lira, que está na capital federal, mas foi procurado pela CNN através da assessoria e até aqui não se manifestou sobre essa operação da Polícia Federal. Do outro lado, ainda no calor dos acontecimentos da operação da PF, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, se manifestou de uma forma bastante enfática, eu vou abrir aspas aqui, para o que disse a nota de Rodrigo Pacheco encaminhada à imprensa ainda ontem. Para ele, esse plano de golpe de Estado, abre aspas, de uma ação insensata, encabeçada por uma minoria irresponsável, que previa por um estado de exceção e prisão de autoridades democraticamente constituídas. Ele disse ainda que agora cabe à Justiça o aprofundamento das investigações para a completa elucidação desses fatos graves. Vamos lembrar que, pela íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o nome de Rodrigo Pacheco aparece como uma possibilidade de ser um dos presos nesse plano golpista que estaria sendo orquestrado pelo núcleo bolsonarista. O nome de Arthur Lira não é citado em nenhum momento, mas Rodrigo Pacheco, assim como os ministros Gilmar Mendes e Alexandre Moraes, seriam presos de acordo com esse planejamento que é verificado através das investigações da Polícia Federal. No Congresso, ontem, as reações foram as mais variadas possíveis. Os bolsonaristas se apegam ao discurso de que há, neste momento, uma perseguição para se caçar os direitos da oposição conservadora. É uma tentativa de se dizimar essa oposição conservadora que hoje existe no Brasil. E também tivemos algumas frentes jurídicas. O senador Humberto Costa, do PT, por exemplo, acionou a Procuradoria-Geral da República, mirando especificamente o Partido Liberal para que se investigue se houve uso de verbas do partido nesse incentivo, nesse financiamento de atos antidemocráticos e outros esquemas. Uma fala ontem do senador-general Mourão, que era o então vice-presidente do ex-presidente Jair Bolsonaro, também chamou muita atenção, foi vista como uma tentativa de incitar as camadas militares a reagirem depois dessa operação, mirar justamente, na maior parte, militares. E também houve uma ação que foi protocolada no STF pelo PSOL alegando que Mourão não poderia ter uma fala dessas, que é uma fala também de cunho antidemocrático. Carol, senadores da oposição do PL também deram uma coletiva de imprensa ontem rapidamente. Eles também se apegaram a esse discurso de que há uma perseguição. E do outro lado, os petistas fazem uma espécie de bolsa de apostas, acreditando que essa operação toda da Polícia Federal, ela tem um roteiro que deve seguir ao final com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a principal aposta dos membros do Partido dos Trabalhadores. Carol. Obrigada, Isabel. Omeiga trazendo um resumo do que os parlamentares falam nesse momento sobre essa operação da Polícia Federal. Pedro Duran já aqui ao meu lado. Ô Pedro, as narrativas colocadas até aqui não trazem novidade, né? Não, mas é importante pontuar esses atores políticos, onde está Arthur Lira e onde está Rodrigo Pacheco. Nesse momento da política, Rodrigo Pacheco está muito mais próximo de Lula do que de Bolsonaro. Arthur Lira está afastado de Lula, Caio Junqueira traz a informação de que ele deve se reunir agora com o presidente da República pela manhã. Então, pronto, a aproximação dos dois acontecendo de fato. Quando eu trago aqui o discurso e a narrativa, eu digo dos parlamentares, não dos presidentes das casas. Quando você vê a oposição falando em perseguição política e quando você vê de outro lado os... O PT falando em bolsa de apostas, como a Isabel Mega trouxe. Aí a gente já conhece esse discurso. A gente conhece. É porque, na prática, e o Lula disse isso naquela entrevista ontem que deu a Itatiaia, o Arthur Lira, quando fez aquele discurso na abertura dos trabalhos legislativos, estava falando para o público dele, para os eleitores dele, que são os 512 deputados, fora ele ali, da Câmara Federal, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Então, é um discurso bastante direcionado. Mas o Rodrigo Pacheco, que fez aquele discurso mais enfático contra o que aconteceu e foi revelado pela Polícia Federal, como a Isabel Mega trouxe, ele não só estava, foi citado naquelas conversas, enfim, que falavam sobre o plano, a minuta do golpe, como era um alvo, era para ser preso, se aquilo fosse adiante. Então, obviamente, estava pessoalmente envolvido. O Arthur Lira, não. O Arthur Lira não aparece nessa peça da Polícia Federal, que é apresentada ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, se a situação com o Arthur Lira pode desazedar, hoje ainda está um pouco azeda, Rodrigo Pacheco estava no palanque do Lula em Minas Gerais e está amarrando com o PT um acordo para ser candidato ao governo em 2026. Então, bastante alinhado com isso. Você vê que cada um vai se posicionando no seu discurso, Lira com um pouco mais de parcimônia, Carol. É, Arthur Lira, Caio Junqueira nos trouxe a informação sobre essa reunião com o presidente Lula e aí a Basília Rodrigues está lá em contato para saber, afinal, o que eles estão conversando, porque a reunião está acontecendo, Basília Rodrigues. E aí, não falta assunto para essa mesa, né? Da Câmara, a Câmara precisa do governo, né? Depois desse discurso feito por Arthur Lira na abertura do ano legislativo, de que o orçamento é de todos. Estou tentando apurar, né? Será que é pão, tapioca, o que foi servido nesse café da manhã? Claro que uma conversa como essa é feita a quatro paredes, né? Eles estão ali irmanados, né? Juntos e tentam vazar o mínimo possível para a imprensa até que haja um acordo entre os dois. O encontro entre si, o encontro em si já é uma notícia, né? E tanto é que isso foi trazido a público logo cedo. A gente ouviu aí a partir da apuração do Caio Junqueira. Isso já está acontecendo lá no Palácio do Alvorado. O Lira acordou cedo, é de praxe, ele realmente tem sempre agendas muito cedo, na manhã. Foi para o Palácio do Alvorado, na casa do presidente da República. Isso não é a primeira vez que acontece durante o governo. Eles já tiveram outras conversas em momentos de crise e até uma questão parecida, né? A chateação do Congresso com ministros de governo. Não é novidade eles tratarem deste assunto. O Lira esteve na casa do presidente Lula em 2023. Agora, para 2024, o segundo ano de governo, é a primeira vez que os dois conversam. Ainda mais depois do discurso feito na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional. O que que Lira tem dito para os seus interlocutores? Ele não é um articulador político do governo. Ele, Lira. Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Existem projetos, pautas de comum acordo, né? Que interessam com a própria reforma tributária. Mas isso não significa rezar na cartilha do Palácio do Planalto. Ainda mais porque alguns assuntos são muito mais do interesse do Planalto do que do Congresso Nacional. Então, precisa articular. Precisa negociar. Em outras situações em que Lira foi fundamental para reunir os votos na votação de textos que mais interessavam o Palácio do Planalto, ele chegou a dizer, agora eu estou devolvendo a articulação política para o governo. A missão é deles, de Lula e de seus ministros. Na sequência, a gente viu dois ministros em especial saindo em campo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da articulação política, né? O nome diz, das relações institucionais, o Alexandre Padilha. Deu certo? Não para tudo, porque há uma avaliação do presidente Lira que o PT do governo é diferente do PT da Câmara dos Deputados. Que eles fecham acordos nas bancadas, inclusive na bancada do PT, mas que depois isso cai lá no Palácio do Planalto, como por meio dos vetos presidenciais. Então, o que Lira tem dito? O governo tem que mudar a sua postura. O encontro de hoje já é um bom sinal para isso. Temos 30 segundos, Pedro Duran. Quais são os pratos principais desse café da manhã? Cargos nos estados, emendas parlamentares, a troca do articulador político. Isso, com certeza, deve entrar na pauta. Alexandre Padilha já se tornou uma pessoa não grata ali nos corredores da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira tenta fazer essa troca, sem falar, claro, na sucessão dele. Quem vai ser o próximo presidente da Câmara? Isso pode entrar na conversa, Carol. É isso, Pedro Duran, Basília Rodrigues, alinhados. E estarão conosco nesse feriadão de carnaval, certo? Basília não vai me abandonar, né, Basília? Não, não, eu gosto de carnaval e trabalhando. Pois é, o Pedro vai estar chique, vai estar na apresentação do Brasil Meio Dia. Pois é, vou pular o carnaval e vou ficar o feriado bloquinho CNN, AIMB-CNN. E aí a gente toca a vida.